Olá, muito bom dia! Sexta-feira, fim de semana tá chegando e o seu cotidiano tá aí, ó, recheado de coisas boas. Você sabia que hoje é o dia do palhaço? É claro que o nosso programa vai homenagear essas pessoas que têm o dom de trazer alegria pra nossa vida. E hoje tem dica de moda. Aqui no seu cotidiano, você tem dúvidas do que usar em uma formatura ou em uma festa muito requintada à noite? Hoje nós vamos tirar todas elas. E se sextou, tem música. Quem vai animar a nossa manhã é o nosso queridíssimo cantor Tony Maciel. Aproveita, pega o seu cafezinho, fica por aí, porque o seu cotidiano está só começando. Gente, nós estamos no mês de dezembro, o mês das comemorações, o mês das formaturas e das festas super especiais. Mas você sabe o que usar e arrasar nessa época? Não? Não tem problema! A Vanessa Ferraz vai dar todas as dicas pra gente agora. Bom dia! Pois é, Marcela, hoje eu vou falar de uma modalidade que eu adoro, que é a festa. A moda festa tá super eclética, tá super moderna, tá super diversificada. Ela vai desde a estampa aos tons pastéis. Hoje, qualquer um pode usar o que gosta. Hoje eu vou começar mostrando pra vocês uma super tendência, que são os midis estampados, mas não deixa de levar um bordado super requintado, super moderno, e que vai desde uma formatura, um casamento, a alguma ocasião que exija glamour. Esse modelo em específico, a gente pode estar usando uma bolsa de pedraria, que são de cristais, onde vai estar dando mais evidência à beleza, aos tons do vestido, aos tons dos bordados. Então, tudo isso complementa o look, que vão dar um glamour a mais e você vai arrasar em qualquer evento. Agora eu trouxe pra vocês uma outra opção. Uma opção mais jovem, mais leve, um modelo mais de alcinha, onde as meninas gostam muito, pois remete a uma tendência mais princesa, uma saia mais rodada, mais evazer, onde a gente consegue ver uma estampa mais definida, mais localizada, que fica bem bonito, bem chique e bem casual ao mesmo tempo. Esse modelo, ele é super eclético, que ele vai desde um casamento de dia a um casamento à noite. Vai depender do acessório que tu vai usar. Se tu põe um cinto com pedraria, marcando mais cintura, ele fica uma coisa mais noite. Se tu tira, põe só uma sandalinha de dedos, fica ótimo pro dia. Esse look pode ser usado, inclusive, pra uma madrinha num casamento à noite. Ela arrojando nos acessórios, usando uma bolsa com pedraria, um cintinho marcando a cintura, uma joia bem bonita, fica perfeito pra um casamento noturno. Você só vai trocar os acessórios. Esquece aquela bolsa de pedraria, pegue uma bolsa mais moderna, tipo essa metalizada, tira o cinto pra tirar um pouco do tanto brilho, e você vai arrasar no casamento diurno. E esse outro look aqui é o glamour da moda festa. É o que tem de mais rebuscado, o que tem de mais chique na moda festa. E eles serão utilizados nos momentos mais sofisticados, naqueles eventos mais glamurosos, onde vai estar todos os holofotes voltados para ti. Com a evolução da moda festa, hoje as jovens também estão querendo um vestido tão bordado, tão rebuscado. Antes ninguém queria. Isso era uma coisa para as pessoas mais adultas, mais senhoras. Ninguém queria um vestido de festa. Era de moda. Hoje não. Hoje a pedraria vem com vários cristais, vem mais moderno, vem com uma sainha mais evazê, marcando cintura, onde todo mundo vai querer um look desse. Sabe aquele curtinho, que a gente achava que só podia usar no máximo até um jantarzinho? Hoje ele vem completamente reformulado. Ele vem todo de pedraria, tão glamuroso quanto um vestido longo. A diferença é o evento que você vai estar usando. Mas ele não perde em nada para o glamour de um vestido longo. Ele vem trazendo uma tendência super moderna. E esse modelo vem com essas manguinhas mais armadinhas, que são as manguinhas mais princesa, que dão todo um charme ao look. E a manga longa ajuda ainda mais a elevar o glamour do vestido, o glamour da peça, que também tem uma transparência nas costas, que é super sensual e ao mesmo tempo bem moderna. E nesse modelo em específico, o menos é mais. Uma bolsa sem pedraria, mais limpa, mas também não menos moderna e elegante quanto ele é. Pois é, gente. E essas foram as dicas que eu trouxe para vocês de moda festa, do que tem de mais bonito, mais arrojado e mais elegante. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima semana. Vanessa, adorei as dicas, viu? E que vestido é esse, gente? Um mais lindo que o outro. A gente chega a ficar na dúvida do que escolher para usar em uma formatura ou em uma festa. Mas o bom é que a gente tem várias opções, não é verdade? Agora, deixa eu dar um recadinho muito bacana para você que é apaixonado por maquiagem. Sabe quem vai estar aqui em Caruaru fazendo um workshop? Nada mais, nada menos do que ela. Vanessa Rosan, a maquiadora oficial do Esquadrão da Moda. Ela vai estar aqui em Caruaru no dia 15 de setembro, no Centro de Convenções. E claro que você deve participar dessa oportunidade. É só dar um pulinho lá na loja I Love Makeup, que fica na Travessa Rio Branco, no centro da cidade, ali pertinho do Banco do Brasil, e fazer a sua inscrição, viu, gente? As vagas são limitadas. Cinco produtos vultos, mais cem reais, você já garante a sua vaga para participar desse workshop e trocar experiências com ela, Vanessa Rosan, que é referência em maquiagem no Brasil inteiro. Hoje é o Dia Internacional do Palhaço e o Cotidiano veio conhecer como é o dia a dia. Dessas pessoas que têm o dom de fazer a gente sorrir. Ei, história! Ela deixou cair um real! Oi, seu velhinho! Oi! Até aqueles três reais que estavam me devendo? Eu só tenho um! Como é que eu vou pagar três se eu só tenho um? Pode até parecer brincadeira, mas tudo começou do sonho desse cara aí em fazer do riso uma profissão. Eu sempre fui uma pessoa que fui risonha, né? Sempre gostei de brincadeira e nasci nesse meio de brincantes, né? Minha família sempre contou histórias no terreiro, na esteira, e a gente aprendeu muito com isso. E comecei em escola, com gincana escolar, fui aprendendo a trabalhar com circo, depois enveredei pelo caminho do teatro e mais pra frente comecei a me profissionalizar com o circo. Quem vê o palhaço Chaveirinho, ou melhor, o ator Arthur Mota fazendo as pessoas sorrirem, não imagina que aos dez anos o circo chegou em sua vida após uma forte depressão. Eu tinha seis anos de idade quando eu perdi meu pai e dos seis aos dez anos de idade eu tive depressão. E a arte, pra mim, foi um refúgio. Pra mim, foi uma ocupação. Então, quando eu comecei a trabalhar com arte, eu tinha dez anos de idade, aí comecei na dança, teatro e me descobri no circo. Mas quem pensa que trabalhar com circo é brincadeira, muito se engana. Viviane leva a palhaçada muito a sério e faz muitos planos pro futuro. Pretendo, primeiramente, crescer esse trabalho daqui que é Borrachinha e Companhia. Quem sabe também fundar um circo, com um circo, um picadeiro mesmo. Mas também um sonho muito grande que eu tenho é pra escola nacional de circo, que se encontra no Rio de Janeiro. E que eu possa aprender lá e quando voltar, repassar pra todos o que eu aprendi. E também, acho que é toda meta de algum marabalista, de um palhaço, chegar ao circo de Soleil. Nem que seja pra assistir, mas eu quero chegar lá, entendeu? Pra ver lá, mas eu quero estar lá sim. E diante de tantos sonhos, como fica o coração desse palhaço veterano ao ver seus pupilos perpetuarem a arte que ele ensinou? Eu me sinto realizado através do trabalho do outro, né? Quando essa meninada tá lá apresentando que muitos deles estão aí trabalhando, fazendo disso profissão também, ali sou eu. O meu tempo já vem passando, né? O meu tempo já, eu acredito que até já passou, né? A minha, agora é só a época da colheita. Estou colhendo meus frutos, que são essa meninada que tá seguindo em frente. Oi, já vem, eu sou homem pra entortar uma barra de ferro! E eu sou homem pra entortar uma barra de sabão! Olha, vem cá! Eu sou homem, eu sou homem pra encarnir! Eu sou homem pra encarnir! O quê? Vou dar cueca! Então, venha pra cá, eu vou, vocês vão agarrar, mas eu vou seguir! Vem pra eles aí que eu vou sair, vou descansar! Nossa, a gente tá só jogando aí! Aí, voltei agora! Vamos embora, acabou! Tchau! E agora eu vou pra um rápido intervalo e no próximo bloco tem música! Aqui no Seu Cotidiano, quem vai animar a nossa manhã é o meu querido amigo cantor, Tony Maciel. Me espera que eu volto rapidinho. Estamos de volta com o Seu Cotidiano e eu já volto, claro, mandando beijos pra Adelma Silva e pra Eneida Sueli que deixaram recadinhos lá no nosso Instagram no arroba TV Jornal no interior dizendo que adoram o nosso cotidiano. Um beijão pra vocês, viu? Muitíssimo obrigado pelo carinho e pela audiência. Agora eu tenho um recadinho muito especial pra você que quer construir, que quer realizar o sonho de ter uma casa própria. Dá só uma olhadinha aí nessa oportunidade da CP Construção. Chegou a hora de fazer o melhor negócio do ano. Loteamento Nova Serra Verde. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 259,00 sem intercaladas. Um bairro planejado que traz infraestrutura completa, com rede de água, saneamento e luz. Posto avançado de segurança, ruas com piso intertravado e praças com equipamentos e lazer. Perto de tudo, o empreendimento ainda vai entregar uma creche construída no local e doar para a Prefeitura. Venha fazer negócio agora. Plantão de vendas na Rua Major João Coelho do Rindeiras. Toda sexta-feira, você já sabe que tem música aqui no Cotidiano. E hoje a música tá muito especial, viu? Porque eu tô recebendo um cara talentosíssimo, um grande cantor, um grande compositor e o melhor, que tem um coração enorme. Ele é tão generoso. Sabe quem eu tô falando? Tony Maciel. Ô, coisa boa, Marcela. Muito bom dia, meu amor. Seja muito bem-vindo aqui ao Cotidiano. Wagner Clark acompanhando hoje Tony Maciel, um grande instrumentista. Seja muito bem-vindo. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa estrada. Como foi que Tony descobriu que ele tinha vocação para a música? Cantava em frente ao espelho, cantava para a família. Como é a história de Tony? Curioso que esse meu lado de cantor eu descobri tarde. Eu começava a fazer as músicas, eu comecei compondo, na verdade, aos oito anos de idade, fazendo as melodias, a princípio, muito novo ainda para fazer letra de amor, até fazer aquelas letras horrorosas. Claro que depois eu fui transformando, quando você vai ficando adolescente, você vai realmente vivendo o amor na prática. E aí eu fui refazendo aquelas melodias que eu já tinha e colocando letras novas. Mas eu comecei, na verdade, porque eu gostava de compor, eu gostava muito de escrever e de contar histórias. Talvez justifique o fato de eu também ser jornalista, porque a gente, como jornalista, a gente compõe todos os dias. A forma de texto que a gente decide fazer para contar a história de alguém. Então, começou com a composição. Para mim, uma das vozes mais lindas de Caruaru, viu, Tony Marcial? E eu quero que você mostre para todo o Pernambuco sua música, por favor. Então, vou fazer hoje uma homenagem ao meu mestre, Azulão. Grande Azulão. Muito bem, começou muito bem. Vamos lá. Vamos nessa. Pernambuco Mas eu bebi Eu não queria sofrer Mas eu sofri Eu não queria bater Mas te bati E o que mais queria ser Era ser feliz Eu não queria mais ver Mas hoje eu vi Você se despedindo Todo infeliz Eu não queria fazer Tudo que eu fiz Para nunca te perder Mas eu te perdi E eu não queria fazer Tudo que eu fiz Para nunca te perder Mas eu te perdi Muito lindo, Tony. Muito lindo. O mestre Azulão é fantástico. Super, super. Azulão vai ter que vir aqui também no Cotidiano cantar para a gente. Azulão, azulinho. Tem que vir os dois aqui. Muito bem. Você falou das suas influências. Azulão é um grande influenciador. Acho que não só para Tony, Mas para muitos artistas locais E até artistas de fora Quem foi também a outra pessoa Que você tem como referência na tua vida? Meu pai gostava muito de música E foi ele que começou a me contar As histórias das músicas Que por trás de cada letra Existia a história de alguém Que estava falando sobre um outro alguém E eu lembro que meu pai Era muito fã de alguns cantores Roberto Carlos, Fábio Júnior Mas o que eu ouvia muito Também era o Alceu Valença Então acho que é uma outra referência Daqui do Estado ao Alceu Valença Se for para o âmbito nacional Eu vou falar com certeza Roberto Carlos A música tem essa possibilidade De eu poder contar histórias Existe uma história por trás Exatamente É uma pena que a música Ultimamente não tem dito muita coisa A gente está vivendo um momento Da música brasileira muito complicado Que se preocupa muito com o ritmo E não mais com a mensagem Mas com certeza Ao Alceu Valença e Roberto Carlos Mas eu acho que isso é passageiro, viu Tony? Porque a gente vê que O que é bom fica Deixa eu mostrar para vocês Os CDs de Tony Ele tem três Tem um aqui Que eu adoro Eu tenho dois desses CDs aqui E tem um que vocês podem baixar Aí na internet Que tem a música Que eu amo Que se chama Entre Linhas Que está aqui Como é que as pessoas Podem ter acesso, Tony? Esse aí é fácil Pode entrar em qualquer rede social minha Eu posso passar o link para as pessoas A gente tem um QR Code Que é aquele códigozinho Que você coloca com o celular Você vai ter o acesso a esse disco Inclusive esse CD É o que tem a gravação com a minha sobrinha Que também está estourada Da música chamada Sobre Sábado E tem algumas canções ao vivo Algumas músicas italianas Ele é um CD Que eu fiz bônus A gente não divulgou ele Como um produto físico Mas ele está aí Nas nuvens Para quem quiser baixar Maravilha Então por favor Tony Toca em telinhas para mim Eu preciso de tão pouco para viver Eu preciso de tão pouco para viver Eu preciso de tão pouco para viver Eu preciso de tão pouco Olha você me faz tão bem Só olhar teus olhos baby eu fico zen Coração acelerado a mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha Baby eu não estou mais na idade Se quiser ir embora fique à vontade Esperava um pouco de maturidade em você Olha Tenta me levar a sério Esse nosso lance já não tem mistério E eu já te falei que tudo o que eu mais quero é você Tenta não me provocar Eu prometo não vou complicar Feito nuvem solta pelo ar É assim que eu vou te levar Porque eu preciso de tão pouco para viver Eu preciso de tão pouco para viver Eu preciso de tão pouco para viver Eu preciso de tão pouco E realmente a gente precisa de muito pouco Tem gente que acha que precisa de muito para ser feliz Mas o pouco é o que faz a gente feliz O que passou na tua cabeça assim quando você foi compor essa música? Entre Linhas na verdade foi um presente que eu dei Para uma das minhas histórias de amor Eu escrevi essa canção Então ela tem uma importância muito grande E era uma pessoa que tinha essa visão de que precisava do mundo inteiro para ser feliz E as coisas mais simples do dia a dia que a gente normalmente deixa passar batido Não era muito vivido E foi quando eu quis falar sobre isso Falar que às vezes não Sempre as coisas mais simples são as que fazem mais sentido Com certeza Você falando aqui Aí vai passando o filme na cabeça da gente A gente vai relembrando exatamente os momentos que a gente viveu E que ficam aqui, ó, marcados que são os mais simples Tony falou que tem uma paixão pela Itália, né? E ele, gente, canta em italiano Pois é, ele vai cantar agora para mim Eu canto e componho em italiano Também? Menino, ele arrasa Então vamos aí, por favor Então canta uma música tua Essa música é da Isabela Moraes E eu fiz a versão em italiano Que eu canto com a minha sobrinha Da sol e distrato Vê de amor-te Prida em docei Tu sei coisa bela Andiamo amore Não te perdi amor Adabitare E nossa essência Gente, essa música Tony canta com Giovanna Que é a sobrinha nele Inclusive você vai trazer ela aqui, viu Tony? Trago sim Quando ela se recuperar Ela fez uma cirurgia Giovanna Vai dar tudo certo, viu? Muita saúde para você Beijo, G Muitíssimo obrigada, meu amor Obrigado você Eu fico muito feliz e emocionada Parabéns De muito sucesso para você Você tem um grande caminho pela frente O cotidiano está aqui De portas abertas Você volta sempre que quiser Você sabe que a hora que você quiser É só me chamar Por favor A gente é de casa Que a música continue emocionando Não só você Mas como você de casa Por favor Obrigada, viu, Vaguinho? Volte sempre Seja muito bem-vindo Sempre Obrigada, viu? Agora vocês pensam que acabou? Sim O cotidiano acabou Mas a gente se encontra na segunda-feira Mas claro Que vocês ficam com mais música De Tony Maciel Um beijo, gente Fica com Deus Bom fim de semana Tchau, tchau 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 Tchau, tchau